Ela me bloqueou no WhatsApp, na sua rede social E eu querendo me explicar, e ela não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa, para ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer, quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Ela me bloqueou no WhatsApp, na sua rede social E eu querendo me explicar, e ela não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa, para ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer, quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Você só me procura quando tá carente Só me liga quando o seu boy não atende Tá com vontade, vontade de quê? Qual o problema que seu atual não pode resolver? Será que é cama, é um beijo, um abraço? Um desabafo que ele não quis saber E agora quem poderá te defender? Do seu supereis, supereis, supereis Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei O seu supereis, supereis, supereis Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Olha eu, só voando outra vez Será que é cama, é um beijo, um abraço? Um desabafo que ele não quis saber E agora quem poderá te defender? O seu supereis, supereis, supereis Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei O seu supereis, supereis, supereis Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Olha eu, só voando outra vez Dei fuga na polícia só pra flagrar bandida Me traindo com outro naquele motelzinho de quinta Estourou, bebê! Tô ultrapassando o sinal vermelho Acelerando, tô no desespero Tô procurando ela em cada canto da cidade É hoje que eu vou descobrir logo toda a verdade Acabei de furar uma blitz e vou perder minha CNH Me desculpe, eu não posso parar Dei fuga na polícia só pra flagrar bandida Me traindo com outro naquele motelzinho de quinta Dei fuga na polícia só pra flagrar bandida Me traindo com outro naquele motelzinho de quinta Se a polícia me leva pra cela Eu prefiro mofar na cadeia que volta pra ela Tô ultrapassando o sinal vermelho Acelerando, tô no desespero Tô procurando ela em cada canto da cidade É hoje que eu vou descobrir logo toda a verdade Acabei de furar uma blitz e vou perder minha CNH Me desculpe, eu não posso parar Dei fuga na polícia só pra flagrar bandida Me traindo com outro naquele motelzinho de quinta Dei fuga na polícia só pra flagrar bandida Me traindo com outro naquele motelzinho de quinta Se a polícia me leva pra cela Eu prefiro mofar na cadeia que volta pra ela Dei fuga na polícia só pra flagrar bandida Me traindo com outro naquele motelzinho de quinta Dei fuga na polícia só pra flagrar bandida Me traindo com outro naquele motelzinho de quinta Se a polícia me leva pra cela Eu prefiro uma fã na cadeia que voltar pra ela Vai ser rapidão, só vim me despedir Não vou tomar seu tempo, é cinco minutinhos Vou explicar pra você entender Por que tô terminando com você? Eu não faço parte das suas prioridades Eu vou te ensinar o que é sentir saudade Até pra fazer amor é uma burocracia Se queria tá solteiro, então chegou seu dia E parabéns pra você por me perder Preocupa não se não me quer, alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você E parabéns pra você por me perder Preocupa não se não me quer, alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você Eu não faço parte das suas prioridades Eu vou te ensinar o que é sentir saudade Até pra fazer amor é uma burocracia Se queria tá solteiro, então chegou seu dia E parabéns pra você por me perder Preocupa não se não me quer, alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você E parabéns pra você por me perder Preocupa não se não me quer, alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei bem alto feito um gavião E agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei bem alto feito um gavião E agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Aô, moda diferente Aô, chonado Coloca o capacete Coloca o capacete Que lá vem pedrada O repertório mais estourado do Brasil Vem! Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido 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 Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vi que você viajou cada dia num lugar Parece que o meu processo de te esquecer tá mais devagar E pensar que eu levantei pra não ser mandado embora Porque se não fosse isso eu tava na cama até agora Eu não tô grilado pelo fato de não ter alguém Não te quero infeliz, só queria tá feliz também Eu tô tentando outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô inamorável Eu tô tentando superar o insuperável Mas depois de você eu tô inamorável Eu tô tentando outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô inamorável Eu tô tentando superar o insuperável Mas depois de você eu tô inamorável Salão coliseu Salão coliseu Alô mega, tamo junto Eu não tô grilado pelo fato de não ter alguém Não te quero infeliz, só queria tá feliz também Eu tô tentando outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô inamorável Eu tô tentando superar o insuperável Mas depois de você eu tô inamorável Eu tô tentando outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô inamorável Eu tô tentando superar o insuperável Mas depois de você eu tô inamorável Só por curiosidade me responde a verdade Se você acha legal, se te faz bem me deixa mal Porque toda vez que eu me empolgo você some Sabe cada ponto fraco Cê me tira e me coloca no buraco E o pior que eu te aceito E o pior que dá saudade Pior mesmo é você sabe Que seu beijo joga sujo Quando eu tô arrumando minha vida Cê bagunça tudo Eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa Por isso cê deitar e me enrola Que o seu beijo joga sujo Quando eu tô arrumando minha vida Cê bagunça tudo Eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa Por isso cê deitar e me enrola Volta, me ilude, me usa e depois vai embora Só por curiosidade me responde a verdade Se você acha legal, se te faz bem me deixa mal Porque toda vez que eu me empolgo você some Sabe cada ponto fraco Cê me tira e me coloca no buraco E o pior que eu te aceito E o pior que dá saudade Pior mesmo é você sabe Que seu beijo joga sujo Quando eu tô arrumando minha vida Cê bagunça tudo Eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa Por isso cê deitar e me enrola Que o seu beijo joga sujo Quando eu tô arrumando minha vida Cê bagunça tudo Eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa Por isso cê deitar e me enrola Volta, me ilude, me usa e depois vai embora Coloca o capacete Tá morando no novo endereço Fez amigo no seu novo emprego Nem lembra mais de novo Eu aqui nessa cidadezinha Levando aquela mesma vidinha Que cê não aguentava mais Foi buscar um futuro melhor Deixou meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim que eu tô aqui Tô torcendo pra você ficar bem Tudo de bom na sua vida Mas se der ruim sinaliza Tô torcendo pra você ficar bem Tô torcendo pra você ficar bem Mas qualquer coisa me avisa Se der ruim melhor ainda Tô torcendo pra você ficar bem Foi buscar um futuro melhor Vou buscar um futuro melhor Deixou meu coração na pior Se não achar nada bom por aí, lembra de mim que eu tô aqui Tô torcendo pra você ficar bem Tudo de bom na sua vida, mas se der ruim sinaliza Tô torcendo pra você ficar bem Mas qualquer coisa me avisa, se der ruim melhor ainda Tô torcendo pra você ficar bem Quem é que entende o coração? Quando dá o sentido certo, ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vai e fica eu tô que nem um pouco Quando você vai, fico pensando que outro ser humano Te usa igual você faz comigo Me pega de jeito e sem dar tchau direito Se veste e sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Quem é que entende o coração? Quando dá o sentido certo, ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vai e fica eu tô que nem um pouco Quando você vai, fico pensando que outro ser humano Te usa igual você faz comigo Me pega de jeito e sem dar tchau direito Se veste e sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Aô, xinga, me engana Com o capacete que lá vem pedrada Eu já tinha terminado Quando seu olhar trocou o meu Eu já tinha separado Quando a gente se enfrecheu De amigo a ficante Sou seu ombro amante Confidencial Em off total Química gigante Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição, não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Santo, protetor dos namorados Faça o bem Livre e sem aliança na mão Livre e sem aliança na mão Amém De amigo a ficante Sou seu ombro amante Confidencial Em off total Química gigante Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição, não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição, não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Só parte da nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Santo, protetor dos namorados Faça o bem, vivrai o dos brindes, amém Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Entendo ele te fez sofrer Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira E acordar sem ninguém E a pior parte é saber que ela não vem E me fale o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira E acordar E a pior parte é sem ninguém E a pior parte é saber que ela não vem E a pior parte é sem ninguém E a pior parte é saber que ela não vem E as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Você com raiva Me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cena forte de alguém te beijando Alô, Ambev, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, segue sua vidona Que eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, Ambev, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, segue sua vidona Que eu vivo sofrendo e bebendo brama Ai, 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 eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cena forte de alguém te beijando Alô, Ambev, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, segue sua vidona Que eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, Ambev, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, segue sua vidona Que eu vivo sofrendo e bebendo brama 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.